Música Imagina aí a cena, você tem aquela festa, se arruma inteira, capricha na make, coloca um salto alto e na metade da festa tá descalça, porque não aguentou o tranco É minha filha, o pé reclama, a coluna reclama, ou então sou eu que tô ficando velha mesmo Música O que eu queria dizer pra vocês é que sim, nós temos a opção Não quer, não tá afim, não tá no dia, não coloca salto, ponto Vai naquela rasteirinha Glen, que vai ser sucesso do mesmo jeito Como esse meu achadinho de hoje, que é da Fios de Ouro e não faz feio na balada Música Principalmente no verão, que a gente sai mais relax, mesmo que seja noite E você não precisa fazer a simplória só porque tá sem salto Vai com rasteirinha assim ó, com aplicação de pedrinha, trançadinha, dourada, como essa aqui da Fios de Ouro Música Mas não é só pra usar durante a noite E aí tá a grande sacada desse modelo Seja durante a noite, seja durante o dia, as rasteirinhas nunca vão parecer demais Pelo simples fato de elas serem rasteirinhas Você pode colocar uma sandália dessa perfeitamente pra ir à praia E tá super em alta, viu? Acessórios Glen na moda praia é um verdadeiro hit entre as celebs Música Ou seja, a gente tem mil motivos pra investir em uma rasteirinha como essas Porque ocasiões não vão faltar nem pra usar, nem pra comprar Porque na Exposento tem vários modelos com condições de pagamento super especiais A gente curte quando dá pra estar na moda sem precisar comprometer o bolso E você curtiu as nossas dicas? Então se inscreve aqui no nosso canal que semana que vem a gente traz mais novidades Que a gente tá sempre buscando pra mostrar pra vocês Tá certo? Até lá, gente!